Os parlamentares têm direito a três tipos de emendas principais agora, a partir desse ano. Você tem as emendas individuais, que são impositivas, ou seja, o pagamento é obrigatório. Você tem as emendas de comissão, que são essas que geraram uma crise essa semana e que o Eric trouxe aí para a gente esse detalhe da Simone Tebet. E você tem as emendas de bancada, que são indicadas pelas bancadas estaduais. Dentro das emendas individuais, as impositivas, esse dinheiro pode ser aplicado em diversos ministérios. Há uma obrigatoriedade de 50% ser aplicado na saúde. Esse dinheiro, então, é encaminhado para os ministérios e os ministérios, então, executam a obra, a compra, enfim, a benfeitoria que o parlamentar indica obrigatoriamente. O ministério não pode questionar, não pode virar e falar assim, putz, aplicou aqui no meu ministério, mas eu não quero fazer isso, porque elas são impositivas, são obrigatórias. Mas desde 2020, além dessas indicações para os ministérios, há possibilidade também de você fazer uma transferência direta para estados, municípios e, claro, também aqui para o Distrito Federal. Então, é por isso que o apelido é PIX, a emenda PIX, porque, na verdade, ela sai do orçamento da União, sai da conta do governo federal e o dinheiro cai diretamente na conta do Estado e do município. Qual é a vantagem disso para o parlamentar? É porque, olha, como essa transferência é direta, ela, primeiro, ela é muito menos burocrática, né, do que, por exemplo, suponhamos que eu seja o parlamentar do Rio de Janeiro e que eu queira aplicar um dinheiro num projeto cultural do Rio de Janeiro, lá do bairro do Caxambi, onde eu nasci. Então, se eu fizesse isso via Ministério da Cultura, eu teria que, dentro do Ministério da Cultura, encontrar um programa que pudesse ser aplicado, o Ministério da Cultura teria que desenvolver o programa, eu mandaria verba para o Ministério da Cultura, que teria uma série de dificuldades burocráticas para fazer essa aplicação. Mas, se o prefeito do Rio de Janeiro for meu aliado, eu repasso esse dinheiro diretamente para o caso da prefeitura e a prefeitura do Rio executa, de maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Essa é a vantagem para os parlamentares, mas, óbvio, que essas emendas têm uma série de desvantagens, principalmente no que diz respeito à transparência e no que diz respeito ao rastreio. Isso porque, a partir do momento que isso caiu lá na conta da prefeitura do Rio, o prefeito do Rio é, eventualmente, né, obviamente, nessa situação hipotética, um aliado político. Então, o grande problema é que você tem esse dinheiro que caiu na caixa da prefeitura, ele pode usar esse dinheiro como quiser, não necessariamente há um controle sobre como esse dinheiro vai ser usado, mas eu não sou obrigado a determinar no meu envio, né, na minha, no meu cadastro, quando eu cadastrar a emenda, não sou obrigado a dizer exatamente para qual projeto é, eu simplesmente faço a transferência para a prefeitura do Rio. O meu combinado seria diretamente com o gestor, né, eu, obviamente, de novo, numa situação hipotética em que eu fosse um parlamentar. Então, o combinado é diretamente com o gestor. Se, eventualmente, o gestor lá na ponta quiser utilizar esse dinheiro de outra forma, não há nenhum impedimento em relação a isso.